Princesas, no vídeo de hoje eu vou trazer pra você uma dica que vai salvar o seu cabelo. Aquele cabelo que tá com frizz, aquele cabelo que tá ressecado, aquele cabelo que está armado. Não é bandido, mas ele está armado. Então, na dica de hoje eu vou ensinar você a deixar o cabelo liso, disciplinado, hidratado, recuperado. E você vai ver como o seu cabelo vai ficar lindo. Se você é mulher, gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de cuidar do seu cabelo, se você gosta de ter a sua autoestima levantada, se você gosta do autocuidado, aqui nesse canal você vai encontrar tudo isso. Então, amores, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e venha fazer parte dessa grande família, desse universo feminino de mulheres. Então, se inscreva aí no canal. E bora o vídeo. Menina, vamos precisar de duas colheres de maisana que eu vou deixar o seu cabelo alinhado, o seu cabelo vai ficar sem frizz, vai dar vida àquele cabelo que tá muito, muito, muito acabado, muito seco. Então, gente, e vamos precisar de uma colher de açúcar. Os ingredientes estarão todos aí na tela que você vai poder conferir. E vamos precisar também de duas colheres de máscara hidratante. Então, amores, essa receita, ela é poderosa, tá? Porque além de todos esses benefícios que tem em cada ingrediente que nós colocamos na receita, ela tem uma base ácida, que é o limão, que vai equilibrar o pH do seu cabelo, vai dar força, vai dar resistência ao fio do cabelo, né? E vai reduzir volume, vai deixar o cabelo mega, super hidratado. Porque o limão, ele tem um poder acidificante maravilhoso, que deixa o cabelo super, super, super alinhado e reduz o volume, né? Trazendo força, trazendo brilho pro cabelo. Você já chegou no espelho e já disse, eu nunca vou ser bonita e suficiente? A Academia do Autocuidado e da Autoestima é um curso que ensina como se transformar em uma nova mulher, abordando métodos de autoestima, beleza e receitas exclusivas. Se você quiser ser uma mulher que sai disso, pra isso, venha ser inigualável com as vezes. Então, amores, se o seu cabelo tá necessitando disso, então, amiga, se joga nessa receita, que tu vai amar. Então, amores, é muito simples e fácil de você fazer. Depois que essa misturinha estiver pronta, você vai pegar com os cabelos lavados, você vai fazer a aplicação aí como a Virgínia tá aplicando no cabelo, inovando sempre, gente, da ponta à ponta no cabelo. E aí, depois, você vai colocar uma touca térmica ou uma touquinha qualquer que você tenha aí, uma fonte de calor qualquer. E você vai deixar agir por em torno de uma hora, uma hora e meia, e depois você vai lavar esse cabelo sem shampoo, somente com água, porque você já lavou o cabelo anteriormente com shampoo, né? Então, você vai pegar o cabelo lavado, essa mistura, e depois você vai deixar agir por uma hora e depois você vai enxergar com água abundante. E aí, você vai deixar aí, ó, em torno de uma hora, uma hora e meia no cabelo, depois você vai somente enxergar com bastante água, enxágua bem. E aí, você vai usar um protetor térmico pra você fazer uma escovinha, ou não, né, gente? É, se você quiser fazer uma touquinha. Mas, gente, se você quer um cabelo liso, é bom, sempre digo pra você, amor, é bom você fazer um alinhamento no cabelo, usar uma prancha, usar um secador, porque isso é imprescindível pra você ter um cabelo alinhado, se você quer alisar. Afinal de contas, no salão a gente usa o quê? Prancha e secador. Aqui, você tá com produto natural. Então, obviamente, é um tratamento mais progressivo. Então, se você quiser um resultado maior, então você, eu sempre indico, faça uma chapinha, gente, que tu vai ver como vai selar o cabelo e vai ficar bem lisinho. Então, amores, se teu cabelo é bem crespo, então você vai usar toda semana até que você reduza bem esse frio, tá? Se você quiser somente fazer uma recuperação, uma hidratação, uma nutrição no fio, aí você finaliza como de costume. As cacheadas podem finalizar como elas fazem de costume. E quem tem o cabelo ondulado e que só quer reduzir o volume, do meio da mesma forma. Então, amores, se você gosta do cabelo liso, reflita o brilho do cabelo da Virgínia. Olha que espetáculo de cabelo. Quem nos acompanha aí no canal, vê como o cabelo da Virgínia cresceu, desenvolveu, gente. É muito, muito, muito bom. Então, amores, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você não me segue no Instagram, siga lá, que é o Gilmara Carvalho Oficial, onde eu trago dicas diárias de beleza pra você também lá, tá? Em videozinhos curtos. E a Gilmara também tem, a Gil, aqui tem o Gilmara Carvalho Shorts, onde nós trazemos vídeos compactos e também com outros tipos de conteúdo. E se tu gosta de divertir, vai lá. Tu vai se divertir aberto e ainda vai pegar tutoriais compactados super diferentes. Então, amores, não esqueçam de deixar o seu like. Um grande beijo, amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!